Olá, gente! O vídeo de hoje é sobre esse módulo aí pra você conectar, seja no notebook, seja no seu computador ou no seu celular. Então, o vídeo de hoje é sobre como eu fiz essa gambiarra aí. E vamos lá! Porém, você pode achar, nossa, que bagunça! Tanto fio é esse aí! Mas é porque não tenho nada de bluetooth. Tudo é fio. Fio do microfone aqui. Olha o meu microfone. Mas não liguem para ele. É fio do joystick, fio do teclado, do hub. Enfim, por isso que dá esse ar de bagunça, tá? Mas eu tenho que enrolar eles, eu sei. Esses caixas estavam aqui em casa. Como vocês podem ver, tá bem velhinho, né? Mas ainda serve. Então, eu tive a ideia de comprar esse módulo dessa marca Ketchup. É esse o nome. Ele vem com essas saídas aqui que a gente consegue conectar esses fios, que são dos caixas, nele. Por isso, é muito fácil. E a gente vai precisar também desse cabo, que é RCA com P2. Esse P2, tá vendo que parece um... como se fosse um fone de ouvido, né? É a saída do fone de ouvido. É o que a gente vai conseguir conectar no notebook, que vai ficar ligado ao módulo. E você também pode colocar no seu celular esse P2, pra sair aqui. E no meu caso, como meu notebook só tem uma saída, eu vou precisar desse aqui também, que é o P3 pra P2. Porque o meu notebook aqui, ele só tem uma saída, ó. Tem um fone de ouvido desenhado, pronto. Aí precisa usar esse cabo aqui, P3 pra P2 também. Como pode ver, ele tem aqui o desenho da saída do fone de ouvido e a saída do microfone. Tá meio zoada assim, porque esse foi o último que tinha na loja. E aí você vai conseguir usar seu microfone, né? Numa reunião do Zoom e conseguir deixar no módulo, né? Porque se você não usar esse aqui e só tem uma entrada, aí ele só vai funcionar o som. Quando você for falar, não vai pegar o microfone. Aqui o auxiliar que tá saindo do módulo. Vou colocar aqui na saída do fone de ouvido. E o microfone. Mas se você tiver um fone de ouvido, você também pode colocar aqui no microfone. Porque aí você vai colocar lá o seu som aqui, alto-falantes. Mas o microfone do fone de ouvido vai ficar aqui. E agora eu vou pegar essa saída P2 e colocar no notebook. Pronto, agora a gente fez as conexões. E agora é ligar pra vocês verem como é que ficou. Ah, e se perguntarem por que isso tá aí, é porque eu não queria que essa base aqui de cooler arranhasse o módulo. Aí depois eu coloco alguma outra coisa. Não sei se é um borrachado, fica legal. Enfim. Então vamos ligar agora. Line in. Ele vai ficar assim mesmo, nessa line in. E aqui eu vou colocar músicas livres de direitos autorais, né? Porque senão eu posso perder o meu vídeo por conta de reivindicação. Olha, tá tocando bem baixinho porque aqui tá baixo. E outra coisa, aqui na configuração do computador, você tem que deixar aqui para fone de ouvido. Porque é como se fosse um fone de ouvido conectado, tá? Deixa aqui em fone de ouvido e você aumenta aqui. Já aumentei aqui. Já aumentei aqui. Mas agora falta aumentar aqui, né? Então vamos lá. Ah, uma coisa. Vocês estão vendo que tá só saindo aqui. Às vezes ocorre de ter um mau contato. Eu acredito que é esse meu P2 para P3 que está muito zoado. Aí eu vou dar uma mexida aqui. Tá vendo? Pronto. Agora tá nos dois. Agora é só aumente aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!